E o vídeo de hoje não vai ser bordado, mas vai ser essa ideia de aproveitar as bijuterias que iam para o lixo, que nem para doação não dá, porque são brincos que foi perdido o bar, correntes enferrujadas. Eu fiz esse porta-retrato e coloquei a foto maravilhosa da minha filha, do meu filho, da minha norinha, que eu amo demais, né? A minha fortuna. Então, eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Vamos lá para o vídeo. Gente, não joguem suas bijoux fora. Olha aqui o meu estojinho de bijuteria, que eu ia jogar fora, porque não dá nem para doar. Está tudo enferrujado e eu estou aproveitando para fazer essa moldura aqui. Estou enfeitando duas molduras e vou colocar uma foto também em tom envelhecido. Vai ficar muito show. Então, eu comecei desmontando dois porta-retratos que eu tinha aqui já, que eram branquinhos, e já queria transformar ele há muito tempo em dourado. Aí, desmontei com muito cuidado, porque eles são bem frágeis, né? Esses porta-retratos são dessas lojinhas do 1,99. Escolhi a tinta dourada, ouro, na verdade. E daí ficou essa tonalidade linda, assim, que parece um ouro envelhecido. Pintei tanto de um lado como do outro. Bem, gente, aqui eu quero mostrar para vocês tudo o que eu tenho de bijuteria. Coisas antigas que eu não uso mais. Tem coisas até que eu nunca usei. Muita coisa. E tem coisa também que eu ganho da minha irmã. Tem coisas da minha filha. Olha aqui esse pote cheio, cheio, cheio. De coisas assim, ó. Que se for para doar, gente, eles já estão escuros, sabe? Então, ó. Aqui tem uma medalhinha que dá para ver, ó. Ela está enferrujada. Esse aqui é um colar que está escuro. Talvez no vídeo não dê para ver. Mas é muita coisa. Está tudo embolado, ó. Esse aqui, ó. Super preto, né? Uma vez ele já foi dourado. Então, tudo isso eu vou usar. Olha só. Que lindo esse aqui, ó. Como é que a gente chama? Camafel, né? Camafel. Olha os brincos. Maravilhoso. Esse aqui é um pingente e aqui são os brincos, ó. Então, muita coisa aqui eu vou usar. Aí eu vou colocar. Ah! Tem outro aqui, ó. Esse potinho cheio de miçanga, gente. Mais cheio de miçanga. Não sei se eu vou usar. Mas para preencher os espaços vazios, talvez eu também cole. Aqui eu tenho outro potinho. Também tenho umas bijogues, ó. Umas pedrinhas. Aqui também, ó. Eu vou guardando essas coisas. Então, chega o momento de eu utilizar, né? Então, bora lá. Primeiro eu vou fazer assim, ó. Eu vou espalhar tudo na mesa. Vou pegar o quadrinho. E vou desenhar em cima do quadrinho o formato. Eu estou colocando aqui em cima do papel para não sujar o meu paninho da mesa, tá? Aí eu vou, tipo assim, espalhar assim, sabe? Vou deixar em time-lapse, assim, eu criando. Então, com a cola. Eu comprei essa aqui. É cola para... Adesivo plástico, tá? Para colar a PVC. Eu acho que é mais forte, tá? Então, agora eu vou deixar ligado aqui o celular e vou começar a minha criação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Ó, gente, por enquanto tá assim, ó. Aqui são essas miçanguinhas que eu tenho nesse potinho. Dessas aqui, como eu quero uma coisa mais envelhecida, eu vou usar esse aqui, ó. Aí, vou colar nos cantos mais vazios, né? Porque a própria moldura já é bonita, assim, dourada, do jeito que ficou, né? Então, eu vou usar esses aqui, não vou, porque eu acho que é muito brilho. Aqui tem uns strass bem bonitos, mas eu preciso de uma cola mais específica, né? Eu acho que tem que ser a Super Bonder pra colar só uma tirinha bem fininha, mas tá ficando muito show. Vou deixar minhas referências aqui no cantinho do vídeo pra vocês entenderem o que que eu tô fazendo, tá bom? Bem, a luz do dia tá sumindo. E eu preciso deixar secar pra incrementar. Eu tenho essas miçanguinhas aqui, ó. Bem miudinhas. Tem as pretas também, ó. São lindas. Mas eu não sei de que forma colar, não sei se eu passo cola branca, não sei se vou estragar. Ou deixo assim mesmo. Mas eu, o restante aqui, eu acho que empobrece a minha criação. Eu acho que assim já tá bem bonito, olha. Né? Tem que deixar secar ainda, porque não tá bem sequinho. Olha que lindo esse com o camafeu, gente. Olha o detalhe ali da corrente. Muito lindo, né? Então, agora eu vou providenciar a foto. Pra colocar direitinho. Nem vi se tava no lado certo, gente do céu. Ah, na verdade, o apoio do porta-retrato tá na parte que prende o vidro. Então, tá tudo certo. Então, tá. Eu volto amanhã, então. Até lá. Bem, gente, estão prontos os meus porta-retratos. Agora, vou montar com as fotinhos. Vou deixar pra mostrar as fotinhos só depois de pronto. Agora, vou mostrar. Vou mostrar pra vocês lá no aparador. Olha que lindo que ficou, gente. Eu envelheci um pouco a foto, sabe? Deixei num tom mais caramelo, mais dourado. Se eu não me engano, o nome do filtro é Ródio. E imprimi na gráfica, numa papelaria aqui perto de casa. Lindo, né? E ficaram aqui, ó. No meu aparador, aqui eu tenho essa moldura só solta aqui, né? E aqui eu tenho meus joguinhos de garrafinha. Minha coleção de garrafinhas, né? Às vezes eu coloco uma folhagem. Tem horas que eu deixo só assim. Tá em cima de uma bandejinha. E esse é o meu aparador de papelão. E essa é a ideia de hoje, né? Aproveitar as bijuterias que iam pro lixo. E fazer uma moldura, enfeitar uma moldura de porta-retrato, né? E transformar. Então, é sempre esse reaproveitamento que eu trago aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de reaproveitamento. Agradeço a companhia de vocês até aqui, junto comigo. Obrigado pelos 200 mil inscritos. Próximo vídeo vai ser de bordado. Então, preparem-se. Vamos bordar uma toalha de mesa de linho. E vai ser maravilhosa com tudo que a gente tem direito. O barrado, o canto mitrado e o bordado em bainha aberta, tá bom? Muito obrigada pra vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.